E de novo E de novo Você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Vem! Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante mais seu coração vai me querer É não ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim E de novo Você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Vem! Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante mais seu coração vai me querer É não ficar assim É não ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim Vai carequinha Vai carequinha Toca meu carequinha Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante mais seu coração vai me querer Eu não iria É não ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim Muito obrigado Brasília E aí bebê Fala comigo Bota o bolsinho pra Goiânia E como a gente tem as horas Ensaiando uma recaída E meu número já tá na tela É só apertar o verde que liga Me vê E uma dose pra mudar minha vida Pra melhor que você tem Pra ver Se com inspiração e hoje para ela Vem! O empurrãozinho que falta Pra completar Atenção Goiânia Bota a mão pra cima Derruba tudo Vai, vai! Ai bebê! Atende aí O Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao fim O importante é que ao fim você me chama de benzinho Sou seu embaixador Sou seu embaixador Se no fundo é ir Janel E... O Zé da recaída tá ligando aí E... E... Atenção vai subir, bota a mãozinha pra cima, todo mundo vai Atenção vai subir, bota mãozinha pra cima, todo mundo vai E aí E você me chama de vencer Aprende aí Quem tá feliz, Goiânia, bota a mão pra cima Vou tirar a palma da mão Vai, tchau, tchau O embaixador chegou! Aprende aí O embaixador chegou! O embaixador chegou! O embaixador chegou! O embaixador chegou! Tudo sem você não dá Você volta ou vou pra Goiânia te buscar Rolou de novo dia de semana, que os lábios me chamam E por falar em chama, vem-se de cima da cama O calor que você deixou e queimou esse corpo E o dia de janeiro tá sem graça, sem seu jeito Me lembrei daquela sexta só com a luz de vela Pensando óbvio com as pipas no céu da favela Seu GPS tá ligado no meu celular Ou vai voltar com muita própria Eu vou te buscar falar E Amazonas fica preto e branco É o Rio de Janeiro, pode ser o calor Fica triste até o Caranapal de Salvador Galera do lado direito, vai botando a mão pra cima aqui ó Sem você, um, dois Você gosta da beleza de qualquer lugar Você volta ou eu vou aí te buscar Já tenta e fiz de tudo sem você não dá Já tenta e fiz de tudo sem você não dá Já tenta e fiz de tudo sem você não dá Você volta ou vou pra Goiânia te buscar Eu vou te buscar, alma da mão Como ele que nunca chorou Tá difícil sem essa mina O D.L. de Gustavo Lima Quem gostou da mão não, bota a mão pra cima e faz muito barulho, Goiânia! Com vocês, Bruno e Marrone Alô, alô, alô Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas E eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Os meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas que invadem meu coração Com as palavras da alma A pura linguagem do amor Choram as rosas Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro Tudo é sem graça Lágrimas que invadem meu coração Palavras que invadem meu coração Palavras que invadem meu coração Só vocês Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro Eu choro com ti Choram as rosas Choram as rosas E entre outras coisas E entre outras coisas Dessa história atrás Crever não vem Não vem Depois de tanto tempo Juntos você vai deixar Não sei o que pensa Que a gente vacila Não vai mudar A campainha pra viver Não vai mudar Não vai mudar Vou te fazer lembrar De tudo o que me prometeu A mais anos atrás Diz Não vai mudar A campainha pra viver Se você é capaz De me esquecer Nossa, agora não a campainha Ainda digo mais Vou te fazer lembrar De tudo o que me prometeu A mais anos atrás Amor e muito mais Amor e muito mais Se você é capaz De me esquecer Fala comigo, bebê Seria covardia Vai embora Vou te fazer lembrar Fala comigo, bebê Fala comigo, bebê E não vem 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 Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo o que me prometeu há dez anos atrás Se você é capaz de me esquecer Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo o que me prometeu Hora e muito mais Tô pegando pra ver se você é capaz de me esquecer E de me esquecer Vou cantar mais uma aí, vamos lá com a gente Agora vai Sentir na pele tudo aquilo que senti Beijar a boca de quem não tá nem aí Só pra me machucar Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria só pensar em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Essa é pra machucar os corações apaixonados Eu sei Talvez eu tenha sufocado o teu sentimento Não consegui sintonizar teu pensamento Saber o que você queria arrancar de mim Não consegui sintonizar teu pensamento E deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo o que me vi Eu me deixei levar Que ilusão Vai encontrar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faz Alguém que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia derramei Vou te querer Por te amar E vai sentir A dor da indiferença Desse alguém que só Te engana Vai aprender A viver e dar valor O amor De quem te ama Não sei Será que eu me enganei o tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo o que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Foi te amar Vai encontrar Vai encontrar Quero ouvir, vai Alguém que você ama e que te faz Alguém que fez comigo E vai chorar E vai chorar O que é o que é Cada lágrima que um dia derramei Vou te querer Maravilha E vai E vai sentir E vai sentir A dor da indiferença Desse alguém que só Te engana Vai aprender Viver e dar valor De quem te ama Obrigado Obrigado, gente Obrigado Em nome de todos os apaixonados de Goiânia Bota a mãozinha pra cima Tchau Tchau Fala comigo, meu bem Fala comigo, meu bem Fala comigo, meu bem Meu bem Fala alcançada Vipri Que o povo é A dor da indiferença Doi Perded punya E vai Bebada É um Quando vem a saudade Eu dói demais a minha dor Quem tá feliz, bota a mão pra cima, diz, vai! Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos aí com a gente Todos os amantes adormeceram Todas as palavras já se calaram Já não vivem o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava Quando estava longe E deixar que amanhã junto nos encontre E que passe a ser vida o que hoje é só sonho Sonho E que se acabe um segredo E que se aumente os desejos E assim quando eu te penso E mude o destino Por um minuto Por um minuto E que meu corpo encontre seu corpo E assim quando eu te abraço Me aperto em seus braços Por um minuto E um jeito que só você sabe E um jeito que só eu sei Se eu não há razão Pra não ser pra sempre Dessa vez a de ser Tem que ser diferente Não me deixe sozinho Nem mesmo um pouco, não Que esse pouco me deixa Cada vez mais louco E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te penso E mude o destino Por um minuto E que meu corpo encontre seu corpo E aí? E assim quando eu te abraço Me aperto em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu Se eu te abraço E que meu corpo encontre seu corpo E que meu corpo encontre seu corpo E que meu corpo encontre seu corpo Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Quem gostou pra fazer barulho aí? Obrigado E o apelido carioso é o mais difícil de esquecer, meu Deus Amor não é segredo entre a gente E você tá arrumando que ela revirou E esse sentimento perdente Agora que eu tô começando a me acalmar Traz mais uma pra mim Eu sei que você poderia ter escolhido Agora que eu tô melhorando O show tá acabando Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Vamos pra cima, Goiânia Ainda não me chame de velho Ainda não me chame de velho Porque era assim que ela me chamava E uma filha carinhosa é mais difícil Ainda não me chame de velho Ainda não me chame de velho Porque era assim que ela me chamava E uma filha carinhosa é mais difícil Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente E aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor E uma filha carinhosa é mais difícil E o quê? Cada um me chame de velho Porque era assim que ela me chamava E uma filha carinhosa é mais difícil Ainda não me chame de velho Ainda não me chame de velho Porque era assim que ela me chamava E uma filha carinhosa é mais difícil Ainda não me chame de velho Ainda não me chame de velho E me chamava E uma filha carinhosa é mais difícil Ainda não me chame de velho Ainda não me chame de velho Porque era assim que ela me chamava E uma filha carinhosa é mais difícil De esquecer Yeah Beleza Essa música foi um sucesso que nós gravamos Uma música que eu fiz com o Felipe Com o Valeriano É... Eu posso passar do tempo, né? A gente tá cantando ao vivo mesmo Pode chorar? Essa música Te hice tanto mal Chama Por um gole a mais Eu sei Eu sei Eu sei Eu o assumo Eu admito Que se foi o meu erro Me equivoque Descuido Na debilidade do coração Te lastimé E sei justamente o possível Para verte llorar E ver melhorar E ver melhorar Não sei Se te imploro de rodilhas Me perdones E se te ruir Eu vou luchar por este amor Tratar Redimir Um erro Um erro Tan infantil como este Por não saber valorar Te hice tanto mal E nessa hora Eu vivia aí sentado como um tonto E sem saber o que fazer Me tomaste Me tomaste de la mano E com tu voz Esqueblanjando o céu E com tu olhos empapados Me deixiste Foi uma cobardia O que eu fazia O que eu fazia E nessa hora Te levaste Te levaste assim de golpe A esperança E minha razão De ser Já não sei o que fazer Com esta vida Já perdí A fé Só quero que um dia Me perdones Por amor Por amor De Deus Música De cloro, de rodillas, me perdones, se me ruí Yo voy a luchar por este amor, tratar de reivindicar Un error tan infantil como este por no saber valorar Te hice tanto mal, y en esa hora Yo me vi ahí sentado como un tonto y sin saber qué hacer Me tomaste de la mano y con tu voz es quebrajándose Y con todos los empapados me derriste, fue una cobardía Lo que yo hacía Y en esa hora Ele basta sin de golpe la esperanza y mi razón de ser Ya no sé qué hacer con esta vida, ya perdí la fe Solo quiero que un día me perdones Por amor de Dios Por amor de Dios Que pena que acabo 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 Lo que no abierto Que pena que acabo Vai lá do fundo do meu coração Tudo que a gente viveu Mão pra cima, todo mundo diz, vai! Que pena que acabou E o meu coração chorou Que pena que acabou Mas ainda existe amor Que pena que acabou Ainda não tive coragem De arrumar a cama que a gente fez amor Pela última vez O seu cheiro está entre nossos lençóis E na memória o calor do seu corpo De baixo no corredor Que a gente fez Este lado vai, vai! Será que você ainda pensa em mim? Que pena que acabou 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 Uma salva de palmas Um beijo no coração de vocês Fiquem com Deus Tchau, tchau, Goiânia! Deus é contigo Deus é contigo Deus é contigo Deus é com vocês Deus é com vocês Deus é contigo Deus é contigo Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida De troféu por ele Bez ou outra me olhava Como quem diz Vem cá E na frente do povo Num surto de amor Peguei ela nos braços E a festa parou A gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado E dois doidos varridos E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora comigo E a gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado E dois doidos varridos E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Agora comigo Obrigado Bez ou outra me olhava Como quem diz Vem cá E na frente do povo Um surto de amor Peguei ela nos braços E a festa parou A gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado E dois doidos varridos E os convidados E os convidados Me vendo levar Ela embora Comigo E a gente O inconformado E dois doidos varridos E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo Obrigado Saiu Obrigado Gente Deja Fazer espanhol Essa aí Odeja Por um minuto Hablar De os dois Quero de novo Escuchar Tu voz Sei que não me Queres perdonar Sabes Eu não consigo entender Se tu me amaste Uma vez Como é que agora Te entende o igual E não me queres mais E dizes que nunca Nunca Me chamarás Quando te sentas Sola e tengas Gana de amar Em la busca De incesante De mi amor Reemplazar Intentando Encontrar La salida Quero olvidar Como se Fue fácil Deshacerme De ti Matando Nuestra História E borrarte De mi Odeja 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 Por um minuto Jornal do Eu Quero de novo Escuchar Tu voz Se que não Me queres Perdona Sabes Eu não consigo entender Se tu me amaste uma vez Como que agora te dá igual E não me queres mais E dizes que nunca, nunca, nunca Me chamarás Quando te sientas só e tengas ganas de amar Na busca desse instante de meu amor reemplazar Intentando encontrar a salida Quero olvidar Como se fuera fácil deshacerme de ti Borrando nuestra historia e borrarte de mi Vamos cantar espanhol com a gente aí? Quem está cantando espanhol? Me chamarás Quando te sientas só e tengas ganas de amar Na busca desse instante de meu amor reemplazar Intentando encontrar a salida Quero olvidar Como se fuera fácil deshacerme de ti Matando nuestra historia e borrarte de mi Poderá 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 Valeu Você sabe que eu te amo E que não preciso provar Isso que me deixa cem por cento encantado Isso que me deixa cem por cento encantado De lua em lua você também muda suas fases Não tem uma você tem é quatro fases Ciumenta, emotiva e revoltada Falta uma apaixonada Em mim Ciumenta, emotiva e revoltada Ciumenta, emotiva e revoltada Sabe Sabe o meu ponto fraco Seu jeito Às vezes calmo muito Às vezes fica agitado Isso que me deixa cem por cento encantado De lua em lua você também muda suas fases Não tem uma você tem é quatro fases Ciumenta, emotiva e revoltada Ciumenta, emotiva e revoltada Falta uma apaixonada Em mim De lua em lua tudo também muda suas fases Não tem uma você tem é quatro fases Ciumenta, emotiva e revoltada Falta uma apaixonada Em mim Depois que você foi embora Solidão entrou, trancou a porta E não me deixa mais Já tentei sair, tentei fugir Não consegui Já não tem paz Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça essa tristeza Em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? Pra minha vida Vamos lá O que é que eu vou fazer pra não sofrer? Noite sem sono Não abandono Eu não aguento Aí tá lindo Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? Não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? Eu tô convencido que falta você Nem vou culpar o vento por essa bagunça Se foi eu que deixei a janela aberta, então é minha culpa E já que entrou na minha vida, leve a toda sua Quero aquele beijo de varanda e a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando seu perfume Tava ali fazendo palavra cruzada Pra ver se o tempo passa e seu nome apareceu Agora pôr um vídeo no YouTube Como de costume sabe o que aconteceu Aquela cena veio e acabou comigo Descendo o reflém eu já tinha me convencido Que falta você Nem vou culpar o vento por essa bagunça E já que entrou na minha vida, leve a toda sua Quero aquele beijo de varanda e a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando seu perfume Nem vou culpar o vento por essa bagunça Se foi eu que deixei a janela aberta, então é minha culpa E já que entrou na minha vida, leve a toda sua Quero aquele beijo de varanda e a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando seu perfume Gosto das suas mãos atrevidas Desse olhar maldoso Suas frases provocantes Desse jogo corpo a corpo Eu sei o defeito que eu gosto de ter Comprar errar, tem que ser com você Quero sua cama passageira Na sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Não tem mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxar Não precisa estar nem aqui quando eu acordar Fui mais uma noite ainda com tanta loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Foi mais uma noite ainda com tanta loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Agora joga a vozinha pra cima, galera Solta a felicidade Vamos lá Volta a voz aí com a gente Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxar Não precisa estar nem aqui quando eu acordar E aí, e aí Foi mais uma noite ainda com tanta loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Refume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Foi mais uma noite ainda com tanta loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Legal Vamos lá, moleque A dor eu já falei Falei pra todo mundo Eu caminhei sozinho Pela rua Falei com as estrelas E com a lua Deitei no banco da praça Dormeci e sonhei com você Sonho você bem provocante Me deu um beijo doce e me abraçou Vem na hora H, ponto alto do amor Já era dia, o guarda me acordou Seu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente, sou um cara carente Seu guarda, seja meu amigo Me bata, me prenda, faça tudo comigo Só você ficar sem ela Obrigado, sonho você bem provocante Me deu um beijo doce e me abraçou Vem na hora H, ponto alto do amor Já era dia, o guarda me acordou Seu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente, sou um cara carente Eu dormi na praça Seu guarda, seja meu amigo Me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Obrigado, o nosso fã clube Obrigado, a galera Obrigado Calma Dá a mão Dá a mão? Dá a mão Obrigado Obrigado Valeu, valeu Tchau, gente Obrigado Amamos vocês Obrigado, coração Obrigado 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 Amém. 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 Amém.